Aula de Biologia com a professora Ana Lia para o primeiro ano e o conteúdo da síntese proteica aula 2. Amores, na aula 1 a gente ficou aqui falando basicamente das componentes que participam da síntese proteica. Vimos bastante sobre o DNA, sobre o RNA, sobre as bases nitrogenadas que os formam e agora faltou um garotinho que se chama ribossomo, que é a nossa organela fundamental que participa desse processo todo. Deixa eu arrumar aqui as minhas folhinhas, um momento. Ok, então olha só que massa que é a parada. A gente sabe que é a célula, então agora a gente vai falar de ribossomos, o terceiro cara, componente da síntese proteica. Então a gente sabe que tem lá uma célula, pode ser uma célula animal, pode ser uma célula vegetal, pode ser uma célula bacteriana, uma célula de fungo, porque tem várias organelas e entre elas tem o ribossomo, que o ribossomo pode estar disperso no citoplasma ou ele pode estar aderido ao reticulandoplasmático rugoso. Se tu amplia um desses pontinhos, o que que tu vai encontrar? Tu vai encontrar uma subunidade maior e uma subunidade menor. Normalmente eu desenho como se fosse um bonequinho de neve, mas o correto é assim, uma bolinha maior e uma bolinha menor. De que que essas bolinhas, que são bem pequenininhas, elas são formadas? Eu já te falei, ela é formada de RNA ribossômico, ribossômico, mais proteínas. Mor, proteína participa de tudo, né? Principalmente da composição do ribossomo. Outra coisa importante, onde os ribossomos são produzidos? Os ribossomos, gente, são produzidos no nucleolo, esse pontinho denso que tem no núcleo, tá? Na hora que ele é, que a célula está sendo formada, o nucleolo fica produzindo os ribossomos. Então, o nucleolo produz os ribossomos. E qual é a importância dos ribossomos na síntese proteica? Cara, o ribossomo, ele vai ter a função de juntar todos os componentes e transformar, traduzir em proteína. Mas tu fica tranquilo que isso a gente vai vendo aos pouquinhos, devagar, pra passo a passo. Eu sempre uso, então acho que já tá começando a hora da gente entender, né? A gente viu que os participantes da síntese proteica são o DNA, olha só, agora tá aqui, o DNA, os tipos vários de RNA e os ribossomos. Um dos tipos de RNA é o RNA ribossômico, que forma o ribossomo. Então, já vimos a participação dele. Agora a gente vai ver qual a função do RNA mensageiro, do RNA transportador e do DNA. Então, gente, eu sempre te digo assim, ó, eu uso uma brincadeira pra você não esquecer. Pensa que a produção de proteínas é a produção de uma padaria. E a padaria tem que produzir pão. E a célula tem que produzir proteína, né? Então, vamos pensar assim, o ribossomo, vamos começar pelo ribossomo aqui, ó, fazer essa lógica aqui, deixa eu ver se assim é melhor. Nesse canal, porque aí o apoio fica um pouco atrapalhado. Gente, estou com calor, comecei com frio esta aula, agora estou um pouco com... é assim, mas a gente continua. Então, vamos escrever de preto, porque preto acho que fica um pouco mais visível, isso é tão importante. Ó, ó, vamos lá. Então, vamos pensar no... como se fosse uma padaria. Então, a gente vai colocar aqui, ó, o padeiro. Não vou desenhar por motivos óbvios, tá? O padeiro é o ribossomo, o cara que põe a mão na massa, que vai produzir, pegar tudo que é os ingredientes e tudo mais, e colocar o pão na massa. A mão na massa. O que que é o dono da padaria? Dono da padaria é aquele cara que tem uma tradição familiar, que já trabalhou muito na vida, mas agora ele é patrão, ele é chefe, ele fica sentado no escritório, tem as receitas todas, tem o conhecimento, mas ele só fica sentado dando ordem. O dono... Ai, meu Deus, isso está um pouco acidente. Que medo. Dono da padaria. O dono da padaria, adivinha quem é? O seu DNA. O dono da padaria, ele fica onde? Ele fica lá no núcleo, lindo, maravilhoso, sentado no seu escritório, só dando ordem. É isso que o dono da padaria faz, é isso que o DNA faz. E aí, a gente tem o gerente da padaria, tá? Gerente da padaria. O gerente da padaria, meu amor, vai cair, vai acontecer um acidente. Gerente da padaria, ele é o cara que conversa com o dono, mas conversa com o padeiro. Então, ele é o meio de campo entre o carinha que não se mistura, que está lá no escritório, e o carinha que está botando a mão na massa. Quem é esse cara? O RNA mensageiro. O nome dele já está dizendo tudo, né, meu bem? Vamos fazer um destaque nessas cores? Vamos aqui, ó. Um destaque com preto, só que não, né? Então, ó, DNA, RNA mensageiro e ribossomo. Dono da padaria, gerente da padaria e padeiro. Eu sei, meus amores, que aqui, ó, tem um limite. Ó, aqui é o núcleo, vamos dizer assim, núcleo da célula, o escritório. E aqui é o citoplasma, que é onde estão os ribossomos, beleza? Então, o que esse RNA mensageiro tem condições de fazer? Ele tem condições de estar no núcleo, conversando com o dono da padaria, mas ele também sai do núcleo e vai até o citoplasma. Então, o RNA mensageiro, ele está tanto no núcleo, quanto no citoplasma. Outro detalhe importante, o RNA ribossomo, que eu já sei que está formando o ribossomo, já está aqui. E o RNA transportador? O RNA transportador é aquele, assim, ó, é o cara que traz a matéria-prima. Então, eu vou colocar assim, ó, entregador de farinha. Entregador de farinha, porque a gente sabe que a farinha é a matéria-prima para o pão, né? E, no caso, a matéria-prima para a proteína é o aminoácido. Então, quem que é o entregador de farinha aqui? É o RNA transportador. Transportador. Porque ele está transportando quem? O aminoácido. Lembrando que transporta o aminoácido. Agora, gente, ficou meio fácil tu entender pensando nos personagens da nossa historinha. Olha os personagens da nossa historinha. O DNA, que é o dono da padaria, tem a informação. A informação de que proteínas, quantas proteínas serão feitas, de que serão compostas as proteínas, se vai ser pão de trigo, se vai ser pão de trigo, pão de trigo, todos são, né? Se vai ser o pão francês, se vai ser o pão integral, se vai ser croissant, se vai ser pão de queijo. Toda a informação de todos os tipos de proteína está no DNA. Ele manda a informação através do RNA mensageiro, que pega a informação e tu já vai ver como, e atravessa a carioteca, ou seja, atravessa o núcleo, e vai no ribossomo, que é o padeiro. E o ribossomo vai pegar a informação do RNA mensageiro, vai pegar a farinha, que é o aminoácido que o RNA transportador está carregando, e vai juntar tudo e vai formar a proteína. O ribossomo funcionaria sem o DNA mandar informação? Sem o RNA mensageiro levar a informação? Sem o RNA transportador carregar? Não! Por isso que eu digo que os ribossomos, eles apenas participam, são fundamentais, com certeza são, mas sozinho eles não fariam nada. E para não dizer que eu estou mentindo, aqui tem uma explicaçãozinha geral sobre isso também, sem muito aprofundamento. Olha só a síntese proteica. Está mostrando aqui o DNA, o dono da padaria, vou aproximar, vocês sabem que eu aproximando, eu me sinto um pouco mais próxima de vocês. Olha só, deixa eu achar minha corujita aqui. Olha só a síntese proteica, o resumo, o DNA, e aqui eu já estou induzindo vocês a entenderem. Olha só, o DNA abre uma bolsa, forma-se o RNA mensageiro, olha aqui o gerente da padaria, o RNA mensageiro atravessa o núcleo, chega no ribossomo, o ribossomo aqui o carinha desenhou a partezinha pequena, a partezinha grande, mas tanto faz, porque ele podia estar viradinho, e aí chegando no ribossomo, essa informação trazida pelo dono, pelo RNA mensageiro lá do dono da padaria, ele vai atrair os RNAs transportadores, estão carregando os saquinhos de farinha. Eles atraem e gritam, ah gente, eu preciso de farinha tal, que o RNA mensageiro está me dando a receita aqui. E aí a galera vai lá, e à medida que vai lá, vai trazendo os aminoácidos, e a proteína vai sendo formada. Essa, gente, é a maneira simplificada e genérica de falar, peraí, aqui ó, tô olhando pro lugar errado, vamos arrumar maquiagem, agora eu borrei a maquiagem, vocês nem me falam que eu borrei a maquiagem, gente, como assim, assim, fica melhor com essa luz. Então, ó, então, essa maneira simplificada de falar. Agora, nos próximos vídeos, a gente vai entender como que acontece esse mecanismo de abertura, que informação é essa que vai carregando aqui no RNA mensageiro, e que informação, como é que o ribossomo pega essa informação, e atrai o RNA transportador. Beleza? Fechou? É isso aí, vamos que vamos, tamo junto, tamo dominando o síntese proteica. Tchau!